Residencial Letícia, um empreendimento localizado no loteamento Mata Atlântica. Eu sou a Paula da WK Imóveis e vim te apresentar uma oportunidade para você adquirir o seu imóvel. As casas contam com 60 metros de área privativa, 2 quartos, sala e cozinha conjugados, banheiro, lavanderia e vaga de garagem. Todas as casas se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida. Procure um de nossos corretores, faça uma simulação e adquira o seu imóvel. Acesse também nosso site, Facebook e Instagram. Legenda Adriana Zanotto